Fala galera do Mais EV, aqui é Bruno Cavalucci, estamos aqui no main event dia 2, o primeiro nível foi muito bom, já quase dobrei minhas rixas, vai voltar o blind de 300 e 600, estou com 100 big blinds, e estou aqui para chamar vocês para acompanhar a cobertura no fórum do Mais EV, o pessoal está aí dando updates de como está todos os brasileiros de tempo em tempo, então acompanhem lá, torçam para a gente, e o pessoal que ainda não tem conta, entra no 888, cria sua conta, através do link do Mais EV, que ganha um bônus de 88 dólares para novas contas, então vai lá pessoal, estamos aqui, valeu!